Fala galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui de Grand Truck Simulator Eu ia falar Neurotruck galera Trazendo mais um skin aí que eu falei que vai ter uma série de skins aí no canal galera Mais um skin aí que é feita por mim mesmo, é a segunda skin que eu faço Mas não é muito boa a skin, por enquanto, sim, eu tô aprendendo aí de como lidar Vai ter vários skins, assim, acho que duas pelo menos por semana Da semana que vem eu prometo que vai ter da Scania 113 Caso da semana vai ser um, entendeu? Essa tá a skin dessa Scania, foi pintada as rodas dela Tudo, o aro normal, foi feito e pintado Foi feito esses detalhes na porta, na saia, assim, do lado da cabine, gabine, não sei pronunciar bem E no para-choque na frente também do caminhão Vou dar uma volta com ele aí, enquanto isso vocês vão ver na skin E no para-choque nas costas, então você vai ver na skin E no meio, não sei, porque... E no meio, não sei, porque tem que ver na skin E no meio, não sei, porque tem que ver na skin Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.